Olha, agora a gente vai até falar bonito para apresentar a convidada do Mazinho Quevedo. Nós sabemos que o sol já brilhou forte para o sanfoneiro Mário Zan. E neste momento podemos dizer que a mesma estrela está começando a nascer para a filha dele, a Mariângela Zan. Bom, e hoje eu vou me despedir por aqui mesmo. Obrigada pela companhia e uma ótima Páscoa a todos. E Mazinho Quevedo, agora é com você. É isso aí, Cíntia. Estou recebendo aqui minha querida amiga Mariângela Zan. Como é que vai? Tudo bom, Mazinho? Prazer estar aqui. Você com seu violão, cor de rosa. Toda perua, como sempre. Isso porque não deu tempo de ainda pôr um brilho no cabelo. Bom, hoje eu quero que você cante umas músicas assim, diferentes. É meu pedido. Por exemplo, você que conheceu bem o Mazarop, amigo do seu pai, o que poderia ser uma coisa do Mazarop? Então, eu vejo filmes do Mazarop desde criança. Meu pai fez parte de dois filmes dele. E quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, me chamou a atenção uma música muito bonita do filme Chofer de Praça, que ele canta, ou Mazarop, canta na companhia do trio mineiro. O trio mineiro, né? É, e chama Não Chores Mais, de autoria do Bolinha. Vamos fazer um trechinho aqui, para o pessoal ouvir? Tá fazendo um mês que eu deixei meu bem, nunca zebre triste, daqui muito além. Quisera esquecê-la, mas não posso não, a saudade invade o meu coração. Não sei seu destino, não sei o que foi, mas se existe culpa foi de nós dois. Se és meu amigo, diga a ela então, que eu não consigo acalmar a dor no meu coração. Toda essa intriga, muito tempo faz, meu amigo, diga aquela cabocla que não chore mais. Tá fazendo um mês que eu deixei meu bem, nunca zebre triste, daqui muito além. Quisera esquecê-la, mas não posso não, a saudade invade o meu coração. Não sei seu destino, não sei o que foi, mas se existe culpa foi de nós dois. Se és meu amigo, diga a ela então, que eu não consigo acalmar a dor no meu coração. Toda essa intriga, muito tempo faz, meu amigo, diga aquela cabocla que não chore mais. Que música linda, hein? Bonita, né? Imagina a voz do Mazzaropi. O Mazzaropi tinha uma voz assim, meio caboclona, né? Sentimental, né? É, e como ano passado fizemos, teve o centenário aí do Mazzaropi. O Mazzaropi, a gente falou aqui, a gente sabe muito bem da importância do Mazzaropi, né? Tanto para o cinema, quanto para a música, para a cultura brasileira. Com certeza. Bom, agora uma música do seu pai. O que você podia fazer assim, bem diferente? Cada história que meu pai viveu na vida rendeu uma música, né? E ele teve um grande amor com uma cigana chamada Esmeralda, que rendeu Capricho Cigano. Parceria com o Mazzaropi, Mário Zé e o Mazzaropi. Só que aí quando eu gravei, eu puxei para Capricho Cigano, né? Ainda não encontrei o Cigano, mas canto Capricho Cigano. À procura. Estou à procura. É um tango, né? É um tango. Então, olha lá. Mais ou menos assim, ó. Não sei por que tu és tão vaidoso Cigano mau, cruel e caprichoso Gostas de ver minha alma envenenada O teu prazer é me fazer sofrer Já fiz tudo pra te dar Vida mais feliz E até me ver só pra te amar Teus carinhos não são meus Resolúveis Anda, parte a Deus Tá aí Coisa bonita, hein? Quais ou menos assim Sempre foi um grande sucesso Você conhece tudo, seu pai? Quase tudo Tem algumas coisinhas assim Que às vezes alguns pesquisadores Algumas pessoas ainda cantarolam pra mim Mas acho que as cantadas eu conheço tudo As musicadas Só de melodia Que às vezes eu falo Nossa, que melodia bonita Os instrumentais, né? Teve bastante também São mais de 300, né? Bastante O Ariusão marcou a época, né? Bastante Como compositor, como músico Agora eu quero fazer um desafio pra você Quero escutar alguma coisa Do Tião Carreiro na sua voz Então O que pode ser? Então, eu gostaria de fazer hoje Eu adoro o Tião Carreiro E acho que ele cantava as músicas sentimentais Tão bonito quanto ele cantava os pagodes Você fala as românticas, né? As românticas As encurradões, né? Isso, aquele pozerão Ele pardinho também, né? E eu queria cantar agora Uma das músicas mais lindas No meu ver, do cancioneiro Do Tião Carreiro e Pardinho De autoria de Lorival do Santos E do Tião Nossos Devaneios Essa é linda, hein? É Vamos lá Pode puxar Esse amor bonito Queimando em meu peito Mostra-me o direito De poder te amar Sinto-me tomado Por seus devaneios De mistérios cheios Pra eu desenhar Tua formosura Tanto me fascina Que me alucina Entre os teus as Vejo-me envolvido Nestes teus anseios Atingindo em cheio Os meus ideais Neste universo De sonho e magia Que vivemos nós Sinto o teu corpo Ou sinto a voz Dizendo baixinho Meu amor é ser E na claridade Destes olhos lindos Foi que me tornei Teu dono, amante Santo e teu rei Ninguém neste mundo É mais feliz que eu Ei, Lorival dos Santos É E o bonito Essa música é lá De um amor pleno, né? Um amor que deu certo É É bom isso Não, a maioria dos amores Dão certo, viu? É Se a gente for pensar No tempo que eles existem Deram certo É que tudo tem prazo de validade também, né? Tem amor que é eterno, viu? Tem Eu também acredito Você que é esse violãozinho aí Pelo jeito é amor eterno É um amor eterno O Mário Zanque Sanfona também É um amor eterno E o Mazinca Viola É um amor eterno também É, mas cada hora é uma, né? É, mas Maria Ângela, obrigado A presença aqui Eu que agradeço, meu querido Você sempre cantando Umas músicas diferentes Obrigada E a sua interpretação Sempre cada vez mais crescendo, né? Obrigada, querida Nesse universo da música raiz Obrigada Queria fazer através dessa música Um homenagem a um grande amigo nosso Muitas das imagens maravilhosas Que vocês veem no Caminho da Roça Foi ele que filmou Um câmera, amigo nosso Trabalhou com a gente mais de 10 anos Que é o Josinaldo Rodrigues Infelizmente Partiu aí Fora do Combinado, né? Nossa Nossa homenagem a eles Queria pedir que você cantasse A Xalana Vamos cantar E a gente homenageasse Essa pessoa tão querida Amigo nosso aqui Com essa música Vamos lá Semana que vem Estamos de volta aqui No Caminhos da Roça Obrigada a todos Lá vai uma Xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Deu de mim e se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai no aguarda Eu nem sei que tem razão Foi um grato Eu feri o seu meio Deu de mim e o coração Deu de mim e se despediu E assim ela se foi Lá eu nem sei que tem razão Foi um grato Eu feri o seu meio O seu meio Coração Deu de mim e se despediu E assim ela se foi E assim ela se foi Deu de mim e se despediu 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 Deu de mim e se despediu